O ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, afirmou hoje que o setor privado tem demonstrado interesse no leilão de 29 usinas hidrelétricas com contratos de concessão vencidos, previsto para o dia 6 de novembro. Nós temos conversado com o setor privado, temos conversado com investidores nacionais e estrangeiros e o interesse é muito grande. Nós temos acompanhado isso muito de perto, nós temos um grande nível de expectativa com relação a essas hidrelétricas porque são hidrelétricas maduras e estruturadas no centro de carga. É importante dizer que essas hidrelétricas não estão na região norte, elas estão no centro de carga, portanto elas têm alta atividade e nós estamos com um nível de expectativa muito elevado em relação a elas. Obrigada.